Malta, este é um microfone para vocês utilizarem nos vossos streamings, lives, podcasts ou o que for. Estão interessados? Vamos ver esta análise. Olá malta, bem-vindos a mais um TechTest. Eu sou o Luís Pintos, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje vou-vos falar deste Evermedia IM310. O microfone tem sido bastante falado pela sua qualidade de preço, é um microfone barato, 70 euros, mais ou menos é aquilo que vocês vão precisar para o comprar, 60, 70 euros. É um bom microfone, com boa qualidade de preço, tem aqui algumas coisas que ele faz que podem ser interessantes para vocês, mas também tem algumas coisas que demonstram claramente que ele não pode ser assim tão caro. Não se esqueçam ainda que estou a oferecer uma Playstation 4 Slim, em parceria com o Future Behind e também com o jogador de FIFA 20, o PC 27 eSport. Portanto, vejam cá em baixo nos links como é que vocês podem participar para ganhar uma Playstation 4. Agora, vamos ver o que é que está aqui dentro. Como podem ver, o interior da caixa é bastante simples, as coisas vêm bastante seguras. Aqui o microfone vem mesmo muito seguro e estamos a falar de uma peça que sozinha pesa mais ou menos meio quilo e é toda feita de metal. Depois, aqui o que é que temos? Temos ainda os livros de instruções, nada, tudo muito simples. E depois, aqui neste bocado, temos as peças para fazer a base e temos ainda o cabo. O cabo é bastante interessante porque são mais de 2 metros de cabo USB, o que é bom para vocês colocarem o vosso microfone onde quiserem e ligá-lo ao vosso computador. E o facto de vocês mal ligarem este microfone ao computador e poderem usá-lo à vontade, faz com que seja muito prático de usar. Com isto, aquilo que eu vos posso dizer é que o áudio que vocês vão ouvir agora, nesta review, não tem qualquer edição de som. É mesmo ligar e ver o que é que sai. Bem, e agora que isto já está montado, este é o microfone. Aquilo que vocês estão a ouvir está a sair neste momento do microfone. Como vocês podem ver, se eu aproximar, vocês vão ter assim uma qualidade de som um bocado já demasiado forte, que vocês vão ter que ajustar com somente aquilo que vocês querem. Se ele se afastar um bocado, a qualidade de som pode ser mais limpa e um bocadinho mais baixo, o que é perfeitamente normal. Primeira coisa a ter em conta é que este microfone está programado para captar bastante de frente, captar um bocadinho menos de lado e captar muito pouco por trás. Este microfone tem aqui algumas coisas boas, outras não tão boas. Primeiro, comecemos por uma coisa bastante interessante. É, vocês mal o ligam, ele fica pronto a funcionar e é bastante fácil de montar. Tudo isto nesta estrutura é bastante fácil de montar. No entanto, esta parte aqui, esta parte e esta parte são de plástico. Por contraste com tudo o resto, o microfone é todo ele em metal e é bastante bom. Nós vemos que ele tem uma boa durabilidade de certeza, ele é bastante compacto, é bastante rígido, é bastante sólido. Esta parte aqui debaixo de plástico já não é assim tão boa, o que sinceramente me desagradou um bocado. Mas, por comparação, esta parte aqui de cima, toda ela é em metal, tirando aqui este anel que é de plástico, mas isto é simplesmente design, mas toda a parte de metal em cima é mesmo muito, muito boa, muito duradoura de certeza. Ainda em relação à base, os microfones mais profissionais têm, na maior parte das vezes, aqui ou mais perto da base, mais por cima, mais para baixo, uma espécie de oscilador para, no caso de nós termos alguma vibração na superfície onde ele está, ele não a sentir, portanto, a vibração não subir por esta superfície até cá acima. Neste caso, um toque pequeno é o suficiente para a vibração subir um bocado e ele apanhar demasiado o som. Portanto, se vocês comprarem uma coisa destas, aquilo que eu vos digo é, por baixo, metam um bocado de cortiça ou um bocado de papelão e ele abafa muito mais, portanto, era algo que o microfone devia fazer, mas lá está. Por este preço eu percebo que ele não tem esse oscilador, mas é algo que a Evermedia devia ter nos seus próximos microfones. Esta marca é uma marca que tem melhorado bastante em termos de produtos para streaming, para o Twitch, para o YouTube. Eles têm cada vez mais webcams, têm placas de captura de vídeo também bastante boas e este microfone tem sido bastante falado pela sua qualidade de preço e, realmente, se vocês repararem, a qualidade de som é boa, principalmente, tendo em conta um simples aspecto, que é tudo aquilo que está aqui à minha volta, nada está preparado para ter uma boa qualidade de som. Portanto, isto não é um estúdio que tenha aqui à volta qualquer tipo de esponja ou de espuma para isto tudo não fazer eco e para não estar aqui a vibrar, não. Isto é algo que vibra e isto não está minimamente preparado, é um quarto perfeitamente normal e, portanto, esta é a qualidade de som que vocês vão ter no vosso quarto. Se vocês melhorarem um bocadinho o quarto em termos de acústicas, vocês vão ter melhor do que isto ou, se usarem programas mais profissionais de som, vocês até podem editar, por exemplo, no XSplit, no OBS e outros programas assim, vocês podem diminuir um bocado o máximo de som que querem para nunca apanharem assim um grande pico e, assim, o microfone nunca se torna desagradável. Outra parte interessante é que vocês vão ter que perceber a que distância que devem falar, se é mais perto ou se, pura e simplesmente, vocês, falando aqui, têm uma boa qualidade de som, com um som limpo e chega. A partir do momento que vocês conseguem perceber qual é a vossa distância, isto está perfeito. Agora, algumas funcionalidades deste microfone. Vocês, aqui, têm um botão de mute, portanto, quando eu carregar, vocês vão deixar de me ouvir. Portanto, vocês não me ouviram a falar, portanto, é um botão rápido de mute. Vocês têm aqui o volume para aquilo que ouvirem nos escultadores. E porquê? Porque aqui atrás vocês têm uma entrada audio jack. É que vocês podem ligar aqui os vossos escultadores e ele pode ou transferir o som que vem do computador, e, portanto, vocês ouvem aqui, portanto, ele simplesmente faz um pass-through, ou, então, vocês mudam esta patilha para monitorizar aquilo que vocês estão a falar. E isto é interessante porquê? Porque vocês podem estar com uns escultadores que abafam bastante o som à vossa volta, e aquilo que acontece é que vocês depois não vos vão ouvir, vocês não se conseguem ouvir muito bem a vocês próprios. E, assim, vocês, sem qualquer tipo de lag, vocês vão ouvir o que entra neste microfone. Isto pode ser muito bom para quem faça lives, para quem faça podcast e queira abafar tudo que está à volta, mas queira continuar a ouvir-se bem, juntamente com as outras pessoas com quem esteja a falar. E pode ser, por exemplo, muito interessante, se vocês tiverem um canal de música, queiram fazer alguma coisa, queiram tocar alguma coisa, vocês querem abafar o som à volta, mas querem ouvir o que este microfone está a captar. Isto também é muito bom para vocês irem ajustando de forma automática os graus de som, para quando vocês fizerem o vosso live, a vossa voz soar mais ou menos como vocês querem. Portanto, isto pode ser muito interessante em vários aspectos. Agora, tirando isto, não há muito mais que eu possa dizer sobre este microfone, a não ser que ele passe um bom som e ele capta um bom som para o seu preço. Como é óbvio, se vocês falarem demasiado perto, ele vai ficar mais grave, vai ficar um bocado estrocido, vocês não vão gostar muito deste som. Se vocês o tiverem mais longe, ele vai ficar, de certeza, muito melhor. Isto não é um microfone profissional, é algo melhor do que um microfone completamente amador, é melhor do que aquilo que eu costumo utilizar no meu canal, e nota-se a diferença na qualidade do som, mas, se vocês quiserem melhor do que isto, vocês têm que ir para algo mais caro. Dentro deste preço, vocês não conseguem arranjar muito melhor do que isto. Eu experimentei 3 ou 4 microfones dentro deste preço, e, sinceramente, este pareceu o melhor. Também vi outros reviews e todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa, que, em termos de qualidade de preço, é mesmo do melhor que há. Malta, se vocês procuram um microfone que não seja muito caro, mas que consiga captar minimamente com boa qualidade aquilo que vocês têm, principalmente se vocês não tiverem o espaço preparado para tirar aqui um acústico espetacular, este microfone é melhor do que aquilo que eu estava à espera. Lá está, é um microfone que ainda apanha um bocado o som que esteja na sua base, porque não tem ali um oscilador, mas é um microfone que passa o som, não tem qualquer tipo de lag quando vocês estão a ouvir a vocês próprios, a qualidade é boa, o facto de ele, se tiver, ao contrário, apanhar muito menos som, é interessante para ele estar bastante focado em vocês, e ainda pode fazer isto. E reparem que, consoante o ângulo a que ele estiver, o som vai soar de maneira diferente, e, portanto, uma vez mais, esta parte também tem que ser bem ajustada ao ângulo a que vocês estão a falar para o microfone. Malta, este vai ser, muito provavelmente, o microfone que eu vou usar nos próximos tempos aqui no canal, tentar ajustar ainda mais a qualidade do som com outros programas. Isto, que vocês neste momento estão a ouvir, é sem qualquer tipo de edição de som. Eu liguei isto ao computador e estou neste momento a gravar. Se gostaram desta análise, não se esqueçam de fazer gosto, não se esqueçam de, se tiverem qualquer dúvida, estejam à vontade para comentar, partilhem com os vossos amigos, não se esqueçam ainda dos giveaways da Playstation, e se quiserem saber mais sobre este microfone, vocês podem ver o link em baixo para o produto, porque é realmente um produto bastante interessante, cá em Portugal é uma marca que ainda não é muito conhecida, mas que já é a venda em algumas lojas de grande superfície, e eu vou tentar trazer mais coisas da Avermedia aqui para o canal, porque a maior parte delas tem uma boa qualidade de preço e são muito focadas em gaming, em live, YouTube, Twitch, por aí fora. Como sempre, obrigado a todos a subscrever o canal, obrigado a todos que fazem gosto e que partilham e que vão divulgando com os vossos amigos, o canal continua a crescer e isto é muito graças a vocês, um grande abraço, até à próxima! Obrigado! 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 Obrigado!